Eu vou mudar o meu barraco mais pra baixo As minhas pernas já não podem mais subir Alto do morro era bom na mocidade Na minha idade a gente tem que desistir Subir o morro antes era brincadeira Até carreira eu apostava e não perdia Quando eu subia todo mundo me aclamava E reclamava toda vez que eu descia Tarde de sol a capocha me esperava Antes da hora eu chegava sem um pingo de suor Vinha correndo, ó meu Deus, que bom que era Mocidade não espera, quanto mais cedo melhor Mas hoje em dia minha velha sofre tanto Fica jogada num canto, me esperando até subir Chegar cansado de pisar esses barrancos Juntar os cabelos brancos na mesma cama e dormir Mocidade não espera, quanto mais cedo melhor Tarde de sol a capocha me esperava Tarde de sol a capocha me esperava Vinha correndo, ó meu Deus, que bom que era Mocidade não espera, quanto mais cedo melhor Mas hoje em dia minha velha sofre tanto Mas hoje em dia minha velha sofre tanto Fica jogada num canto, me esperando até subir Chegar cansado de pisar esses barrancos Juntar os cabelos brancos na mesma cama e dormir Juntar os cabelos brancos na mesma cama e dormir